Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Ale! O reencontro de Vanessa Camargo com Dado Alabela, seu ex-namorado, durante a Páscoa, não foi um acontecimento único. Em mais um capítulo dessa história, que começou com o anúncio de separação da cantora e de Marcos, a coluna Léo Dias descobriu que Vanessa e Dado já planejam um novo encontro. Fontes da coluna Léo Dias afirma que a cantora vai alugar um imóvel próximo ao Jardim de Maitreya, em Alto Paraíso de Goiás, para que os dois passem última quinzina de maio juntos. Para lembrar que essa é a mesma cidade para onde Vanessa viajou antes de se separar, quando se encontrou com Dado. Na ocasião, eles passaram a Páscoa juntos, alguns amigos, em um restaurante renomado à cidade. Eles ainda teriam passeado pelo Complexo dos Macaquinhos, uma área com cachoeiras da região. É fato que os planos da cantora e do ator podem mudar, agora que os acontecimentos recentes já se tornaram conhecidos pelo público. Mesmo assim, fontes da coluna informam que foi justamente este ponto que fez os dois marcar de se reencontrar mais uma vez. Bomba! A coluna recebeu informações de que Dolabella tinha uma relação com uma mulher casada quando se encontrou com Vanessa. Essa mulher estaria ameaçando a cantora de contar tudo o que sabe, para que um possível romance entre o Dado e ela não vá para a frente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!